Depois de um ano de compra de casa, houve certas coisas que nós tivemos que alterar, nomeadamente comprar mais espaço para arrumação. É uma lacuna desta casa e nós sentimos que éramos capazes de organizar tudo, mas a verdade é que já estava a ficar tudo muito clutter e não conseguíamos encontrar assílio para organizar tudo e por isso decidimos investir em mais alguns armários aqui para casa e hoje vou partilhar com vocês algumas coisas que eu vou comprar, sim, neste vídeo com vocês, para colocar e organizar tudo dentro dos armários. Eu sei que o conceito deste vídeo pode ser um bocadinho estranho e que algumas pessoas não vão entender assim à primeira, mas para quem já me segue no Instagram provavelmente é mais simples, porque eu comprei este menino que está aqui deste lado, este roupeiro de 3 metros e fizemos aqui algumas alterações profundas em casa, porque temos alguns roupeiros embutidos que efetivamente agora armazenam outro tipo de coisas, como baldes, fregonas, enfim, todas aquelas coisas que qualquer adulto precisa de ter na casa mas que é sempre difícil encontrar espaço para os colocar se não tivermos uma dispensa ou uma arrecadação. E isso fez com que tivéssemos que investir em outro tipo de armários que inicialmente não tínhamos pensado ou que sinceramente achávamos que os roupeiros embutidos seriam suficientes, quando na verdade o que começou a acontecer é que não tínhamos sítio para colocar as coisas e a casa ficou extremamente desorganizada e portanto depois de um ano de experiência decidimos então fazer este investimento. Hoje no fundo vou fazer um live shopping com vocês em que basicamente vou encomendar as coisas que faltam para conseguir então terminar toda a parte do meu closet e depois sim partilhar uma segunda parte quase deste vídeo em que mostro todos os artigos e também como é que consegui organizar tudo dentro deste big roupeiro que eu agora tenho aqui do meu lado. Aproveito também neste vídeo para partilhar alguns artigos que já comprei para organizar este roupeiro. No entanto há certas coisinhas que ainda faltam, algumas coisas da IKEA que não estavam em stock em loja e também vou aproveitar para encomendar algumas coisas na Amazon com vocês visto que não consegui encontrar estes artigos em lojas físicas e isto também vai permitir que o meu roupeiro fique muito mais organizado e também mais eficiente no fundo que eu consiga organizar tudo direitinho e que consiga maximizar também o espaço dele. A primeira coisa que mudou totalmente a nossa vida aqui em casa e eu decidi fazer este upgrade em todos os roupeiros e todos os armários da casa foi comprar etiquetas para conseguir então colocar efetivamente o que é que cada secção ou cada gaveta leva dentro de cada armário. Isto facilitou imenso até mesmo o meu nível de comunicação com o Tomás porque há certas coisas que ele às vezes pergunta-me onde é que estão, etc. Portanto as etiquetas facilitam qualquer pessoa a perceber efetivamente onde é que estão as coisas cá em casa. Consegui colar em várias superfícies, seja madeira, seja tecido portanto elas são muito fáceis de utilizar e vêm com um marcador branco que vocês facilmente conseguem escrever neste material quase de ardósia a caneta fica totalmente seca, o que é ótimo e vocês podem sempre passar com um pouquinho de acetona se quiserem no fundo retirar alguma coisa escrita e podem reutilizar o atoculante várias vezes o que eu acho perfeito. Aproveito para partilhar aqui um exemplo fico digno daquilo que eu acabei por fazer nos armários eu já tinha estas caixinhas de organização da IKEA aliás vou ter que comprar mais duas que é o que está a faltar para finalizar o roupeiro e vou encomendar com vocês portanto vocês vão ficar com a referência delas e como podem ver ela é de tecido e a etiqueta ficou bem colada neste caso tem aqui malas aquelas malas que são assim um bocadinho mais maleáveis e que não utilizo com tanta frequência mas que me dão um jeito e nestas caixas tentei colocar coisas mais sazonais ou seja, imaginem botas, cascóis coisas que no fundo não fazem sentido agora nesta estação do verão e que não fazem muito sentido estar na zona mais abaixo do roupeiro onde todos os dias acabo por mexer e ter as minhas coisinhas agora mais de verão portanto assim é uma forma de vocês conseguirem maximizar o espaço do roupeiro e também ser mais eficiente na hora da escolha da vossa roupa do vosso outfit do dia assim facilita tudo muito mais e eu pessoalmente adoro este tipo de organização outro tipo de organização que eu acabei por investir e já tenho há algum tempo eu comprei estes artigos há uns meses aliás, eu diria quase um ano foi mesmo na altura quando eu me mudei para esta casa mas que cada vez que eu mostro nos stories ou até mesmo no meu dia a dia a utilizar as peças várias pessoas perguntam-me de onde é portanto também fica aqui esta dica para quem anda à procura deste tipo de organizadores este no caso é para fios e vocês também podem colocar aqui anéis, colares, tudo aquilo que vocês desejarem eu comprei na H&M Home e eles têm várias coisas giras e têm sempre este tipo de organizadores que não são assim tão fáceis de encontrar em outros locais de decoração portanto eu adorei este suportezinho e utilizo muito mesmo aliás eu até retiro daqui alguns fios porque fui de viagem mas tenho que voltar a repô-los e outra coisa que eu também adoro que na altura comprei na H&M Home e que vocês muito facilmente também conseguem encontrar com outros acabamentos com outras cores ainda na H&M muito provavelmente e até mesmo na Zora Home eu acho que este também vocês conseguem encontrar facilmente lá são estas caixinhas de vidro e eu adoro a particularidade de elas serem de vidro porque vocês conseguem efetivamente perceber o que é que está aqui dentro e onde está arrumado o que também facilita muito a organização e é assim aqueles dois artigos que eu sinto que mais me perguntam de onde são e realmente se vocês ainda não exploraram a H&M Home eu recomendo muito porque eles têm artigos muito fixos para organizar todos os vossos cantinhos da casa outro artigo que eu também acabo por utilizar muito na minha organização do roupeiro são estes cestinhos assim mais pequenos para por exemplo colocar cintos que é o caso deste e estes cestos vocês facilmente conseguem encontrar no espaço casa IKEA H&M Home também só queria deixar aqui esta referência porque acho que é um artigo bastante útil e que não só é útil e funcional como também é bonito vocês conseguem explorar um bocadinho mais o styling também dentro do vosso roupeiro através deste tipo de artigos e eu pessoalmente gosto imenso destes cestinhos que acabam por trazer aqui alguma textura dentro do roupeiro é aquele tipo de artigo que acaba também por ser muito acessível e que vocês conseguem facilmente encontrar num espectro assim maiorzinho de valores portanto depende um bocadinho da vossa carteira e daquilo que vocês pretendem mas sem dúvida que os cestos são uma ótima alternativa para organizar coisas dentro do roupeiro agora sim vou então passar para a Amazon tenho aqui o meu portátil e eu fiz aqui algumas seleções e quero falar um bocadinho com vocês do porquê de cada um e pode também dar-vos algumas ideias aí em casa para arrumar e organizar as vossas coisinhas eu depois claro que vou dar feedback de todos estes artigos quando eles chegarem e mostrar-vos inclusive como é que vou organizar o roupeiro uma das coisas que eu queria realmente comprar para o meu roupeiro e que acho que dá muito jeito inclusive já vi outras youtubers americanas a falar sobre este artigo são um conjunto de suportes acrílicos que permitam que as malas fiquem totalmente direitinhas dentro do roupeiro na secção central do meu roupeiro depois vocês vão poder ver com mais pormenor eu acabei por colocar algumas parteleiras e queria mesmo colocar as minhas malas nessa zona para ser mais fácil de visualizar e ser também mais eficiente quando me estiver a arranjar e uma das coisas que acontece é que sendo parteleiras elas têm que estar todas empilhadinhas uma ao lado das outras e o que acontece é que eu às vezes retiro uma e caem todas portanto eu queria mesmo muito estes suportes e acabei por conseguir encontrar aqui na Amazon uns em acrílico que levam 4 portanto eu vou comprar 2 unidades que fica na totalidade 8 lugares para as minhas malinhas que acho que é mais do que suficiente porque eu não tenho assim tantas malas um dos artigos que eu mais adoro e confesso que não controlo é óculos de sol eu adoro é assim um dos meus acessórios favoritos para além das joias e as joias são muito mais fáceis de armazenar e de encontrar suportes mas realmente os óculos de sol não é assim tão fácil conseguir meter tudo direitinho e também conseguir visualizar de uma forma eficiente dentro do roupeiro mas eu acabei por conseguir encontrar aqui na Amazon uns organizadores de óculos com tampa que até dão a sensação que são empilháveis o que é ótimo para mim visto que eu tenho muitos até mais do que deveria ter porque é realmente um guilty pleasure eu encontrei estas caixas com 5 compartimentos cada e eu quero arriscar que 4 vão chegar sim, eu tenho muitos óculos portanto são 20 no total e acho que vou ficar com espaço extra para este My Strange Addiction que eu tenho por óculos de sol mas honestamente prefiro ficar com um pouquinho mais de espaço do que depois sentir que estou a empilhar os óculos portanto vou encomendar então 4 unidades destas caixinhas acabei também por encontrar outros portos de acrílico que são um pouquinho mais pequenos e que acabam também por conseguir levar outro tipo de acessórios portanto eu vou comprar uma unidade deste acrílico também porque me vai dar imenso jeito para malas tipo clutches ou coisinhas mais pequeninas portanto vou até se calhar retirar o conjunto de suportes anterior vou só colocar um de cada a encomenda da Amazon está feita passei agora para a IKEA e já tenho aqui as caixinhas que necessitava inclusive eu acho que elas estão disponíveis no Clickten Collect da minha loja mais próxima portanto eu acho que até vou buscar para não ter que pagar os portos de envio portanto vamos ver aqui vou selecionar yes, está disponível ok, portanto vou conseguir comprar as duas caixinhas que me faltam para conseguir então fazer a parte superior de todo o roupeiro por fim, não tão menos importante um dos meus objetivos é comprar um caixote de lixo aqui para o meu closet e eu vou explicar porquê porque eu acabo sempre por me maquilhar aqui também tenho a minha secretária para poder trabalhar em casa e o que acontece? muitas das vezes eu tenho que utilizar o caixote de lixo no entanto eu tinha feito aqui um DIY em que colocava um cesto que normalmente é utilizado para fins mais decorativos como por exemplo como vaso ou assim da casa só que a dona Elsie adora vir remexer no lixo o que acontece? vem e espalha tudo por todo o lado então eu vou ter mesmo que encontrar um balde de lixo que tenha uma tampa e que esteticamente seja assim mais bonitinho do que um caixote de lixo por exemplo para a casa de banho portanto vou tentar encontrar aqui já agora no site IKEA visto que vou buscar outras coisas por lá e assim torna-se também tudo muito mais fácil se você tiver as referências lá está já adorei este mas este não tem tampa portanto sofri exatamente o mesmo problema do que aquilo que eu tenho aqui em casa se vocês souberem de algum sítio que tenha baldes de lixidos por favor digam-me porque não está fácil sim aqui na IKEA honestamente não encontrei assim nada que me chamasse a atenção acho tudo muito de casa de banho portanto vou tentar também fazer um bocadinho essa research em outras lojas como por exemplo espaço casa ou casa shop mesmo caixotes do lixo e não uma tentativa de caixote do lixo como eu tenho atualmente mas se vocês tiverem sugestões deixem nos comentários abaixo hoje ficamos por aqui estou desejosa de ver tudo organizado para poder partilhar com vocês toda esta parte que eu tanto adoro eu adoro organizar e arrumar roupeiros armários para mim é assim uma daquelas coisas que me dá mesmo muito prazer e até mesmo ver outras pessoas o fazê-lo portanto eu espero que vocês tenham gostado deste pedacinho deste cheirinho da arrumação que vem por aí e é claro se tiverem alguma sugestão alguma dica para mim deixem aí nos comentários abaixo vou também deixar todos os links dos artigos que eu mencionei neste vídeo e espero ter ajudado de alguma forma e preparem-se porque vamos ter uma parte 2 em que vou então partilhar tudo com vocês um grande grande beijinho e vemo-nos no próximo vídeo tchau tchau